Fala pessoal, Leandro Serqueira aqui, trazendo nesse vídeo lançamento de teclados. Vamos falar sobre isso, vamos falar dos teclados que estão chegando agora no mercado. Uns são lançamento, mesmo outros nem tanto, mas vamos falar sobre esses teclados. Se você curte esse assunto, já se inscreve nesse canal para não ficar por fora e não perder nada do que está chegando no mercado de questão de instrumentos, de teclados e pianos. Então bora lá para esse vídeo! Só antes de continuar o vídeo, para você que quer concorrer a teclado, quem sabe você ganha um teclado esse mês. E não é qualquer teclado. Nord Electro 6D, o Phantom 08 ou então um kit de controlador MIDI com Macbook e interface de áudio. Quem sabe esse mês você pode ganhar um desses prêmios. E como é que faz para participar, Leandro? É fácil, eu estou deixando o link aqui na descrição. É só você ir lá no blog Poder das Teclas e você vai comprar ali as suas cotas para você estar participando. Não é caro, é super barato, dá para todo mundo participar. E sempre acontece no último sábado do mês. Então dá tempo, está chegando aí. Esse agora é dia 25. Se você estiver vendo o vídeo mais para frente, já passou esse, provavelmente vai ter outro teclado. Porque todo mês a gente tem feito para os alunos e os seguidores que a galera tem gostado bastante. Então vai lá, corre para você participar e não perder essa chance de estar concorrendo a esses prêmios maravilhosos. Quem é tecladista não vai deixar de concorrer a um Nordzinho, um Phantom. Não faz isso não. Vai lá, corre lá. Agora vamos continuar no vídeo. Então vamos lá direto ao ponto. Vamos falar sobre o Gaia 2. Para quem já teve o Roland Gaia e gostou, já vou falar que de cara você vai gostar do Gaia 2. Eu pude experimentar ele em uma loja, mas pelo pouco que eu pude testar, eu já gostei muito. Eu já tive o Gaia 1. Tem vídeos antigos aqui do canal, onde eu estou tocando com ele, mostrando até, fazendo edição de timbre. E eu gostava muito do Gaia 1. Fiz muito trabalho, fiz muita coisa com ele. É um ótimo sintetizador de 37 teclas. Bota debaixo do braço, põe e vai para qualquer lugar. Leva ele assim com facilidade, porque ele é pequeno, ele é portátil. E a Roland lançou o Gaia 2. Esse teclado, que é um sintetizador com 37 teclas, você consegue modular o som nele. E agora a diferença nesse, que no meio, no centro, ele tem um touch, que você também consegue fazer em tempo real a modulação do áudio. É muito bacana, você consegue mexer, brincar com as ondas, a onda sal. Você consegue construir os seus timbres com as camadas que você quiser. É muito bom. Então assim, o Roland Gaia, eu não vou fazer um review aqui de cada teclado. A intenção desse vídeo não é essa. A intenção desse vídeo é falar para vocês quais são os teclados novos que estão chegando por aí. Eu estou aqui em Portugal, então aqui eu vejo muitos teclados que eu não conseguia ver no Brasil. Talvez você ainda não tenha visto em alguma loja. Talvez na sua região você já tenha visto. Então se você já viu, comente aqui nesse vídeo. O Gaia 2 não é tão lançamento assim, mas é um teclado que chegou recentemente. Tem muita gente que ainda não conhece o Roland Gaia 2, que não testou, que não sabe desse teclado. Então se você curte sintetizador, dá uma pesquisada no Roland Gaia 2. Se você procura um sintetizador de 37 teclas, que tem o pitch bend, o modulation, que tem opções para você fazer tudo à mão. Ele tem os knobs, você consegue modular as ondas, cada onda separada, a onda sal, a onda para você fazer um sub grave. Para você brincar com bass, fazer um synth bass. Você vai conseguir fazer nele também, isso é muito bom. Então se você já conhecia, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não conhecia, comenta aqui também e dá uma pesquisada para ouvir o timbre dele e ver o som dele, que vale muito a pena. Esse sintetizador é muito bom. O próximo teclado que eu quero falar para vocês é o Roland Gaia 5. Exatamente. E não só o Roland Gaia 5, mas tem o Roland Gaia 3. Tem muita gente que não sabe que já saiu esses teclados. Tem muita gente que pensa que é só o Roland Gaia 5, mas tem o Roland Gaia 3. As três cores do Roland Gaia 5 é o azul escuro, red, que é um vermelho, e turquesa. O Roland Gaia 5, você tem a cor preta e a cor branca. Então vou falar um pouco das características aqui desses dois teclados. Me parece que o Gaia 5 é melhor do que o Gaia 3. Parece e deve ser mesmo. Por quê? Porque ele é mais caro também. O preço que eu não achei tão legal, está bem caro, está muito salgado. Na verdade, o preço aí no Brasil, acho que está beirando 5 mil desses teclados. E não sei se compensa o Roland Gaia 5 pelo preço que você vai ter que pagar. Mas ele teve melhorias em relação ao Gaia 5 que a gente conhece, o convencional. O Goquiz normal, ele não tinha saída de áudio P10, não tinha o pitch band modulation. Esse já tem pitch band, ele já tem saída de áudio, ele já tem a saída em estéreo. Então é dois cabos ali para você conectar para sair o áudio, né? Deve funcionar mono também. E tem entrada para microfone, tem saída para fone de ouvido. Então assim, as conexões dele teve essa melhoria. As teclas, não sei se continuam a mesma do Goquiz, que eu nunca testei ainda, mas eu já vi esse teclado. Então ele está bonito, ele está com um painelzinho ali no meio bonito, os botões. Coisa bem simples, é um teclado que não é considerado sintetizador mesmo. Ele é um teclado de entrada, então por isso que eu acho que o preço dele não está muito legal. Está muito caro. Ele está com preço de sintetizador. Por exemplo, com o preço que você pega um Goquiz 5, você pega um XPS 30. Que aí sim você tem um teclado sintetizador muito bom, o Roland XPS 30. Mas é um lançamento e está aí o Roland Goquiz 5 e o Roland Goquiz 3. Dois teclados com algumas características que eu vou falar aqui agora. Roland Goquiz 5, você tem ele na versão 61 teclas. As teclas são responsivas, ou seja, aquela tecla que todo mundo precisa ter. Você aperta forte, o som sai alto, você aperta fraquinho, o som sai baixinho. Ou seja, tem dinâmica nas teclas, isso é importante para quem vai começar a estudar, para quem vai tocar na igreja. Para todo mundo isso é importante, ter as teclas sensitivas que a gente chama. Tecla sensível ao toque. Ele tem 1.154 timbres, 1.154 timbres. E aí vai ter várias funções de efeitos, estilos de acompanhamento, acho que são 203. Isso aqui eu estou falando do Roland Goquiz 5. Pode ter alguma diferença no Roland Goquiz 3. Depois é bom estar olhando. Eu não consegui identificar a fundo as diferenças. E vocês podem estar pesquisando esses detalhes. Uma coisa que eu vi, olhando para a foto, para a imagem do teclado, é que o alto-falante do Goquiz 5 é diferente do Goquiz 3. Parece que ele tem dois alto-falantes a mais do que o Roland Goquiz 3. Então o Roland Goquiz 5 tem dois alto-falantes a mais do que o Roland Goquiz 3. O Roland Goquiz, então, ele tem 256 cenas que você pode estar utilizando. Ele tem um LCD no meio, que é diferente, com cores, diferente do outro, que era um... Eu não sei nem explicar como que era o LCD do outro, né? Esse LCD, ele não é colorido, né? Mas ele é diferente do outro. Parece que ele é um preto e branco, mas ele é tipo um LED. Não é igual o outro, o outro Roland Goquiz que a gente está acostumado a ver, que a gente já estava acostumado a tocar. Esse daí já é um pouco mais moderno, o LCD. Uma coisa importante que tem nele é o Bluetooth, que já tinha na versão antiga do Goquiz, e agora continua com o Bluetooth. E as dimensões dele é de 950 por 286 por 87 milímetros. Então, o tamanho dele aí é um tamanho normal para um teclado de 61 teclas. Ele não tem aquele espaço sobrando dos lados, então, não fica sendo um teclado tão gigante, não é tão robusto, então, é tranquilo para você levar. O peso também, ele é leve, 4 quilos, né? 4 e 900 gramas, quase 5 quilos. Então, dá para você levar tranquilo também para algum lugar que você queira tocar. Esse conta com entrada para microfone, ele também tem ali os seus efeitos de reverb, coros, que você pode estar utilizando, e são vários tipos de efeitos. E também tem a conexão via USB, para você usar ele até como controlador MIDI, e isso também é muito importante. Partindo para outro teclado que eu não sei se é tão lançamento assim, mas eu não conhecia esse teclado, vim conhecer há poucos dias, e achei interessante a proposta, e é da Akai. Esse teclado é o MPC Case, tá? Você tem o MPC Case na versão 37 e o MPC Case 61. O nome já diz 37, é 37 teclas, 61, 61 teclas. Então, essa proposta da Akai, de trazer esse teclado, é um sintetizador. Eles misturaram, porque a Akai, a gente conhece bastante aqueles MPCs, que são aqueles quadrados, aquelas baterias, né? Com pads eletrônicos, que você consegue criar ali os seus bits. E também os controladores MIDI. E tudo isso, a gente já conhecia, pelo menos da minha parte, assim, pessoal, galera que eu conheço, conhece mais controlador, MIDI, teclado, e esse MPC separado. Essa proposta, ela juntou os dois, e já tem os timbres internos. Então, assim, vem com 10 GB, por exemplo. Eu vou até ver aqui as características certinho, mas, se eu não me engano, é um pacote, assim, um espaço de 10 GB de timbres, e já vem tudo no teclado. A MPC Case 37, esse aqui é o exemplo da 37, tá? Tem uma extensa biblioteca de mais de 10 GB de sons de instrumentos, e dos famosos plugins MPC. Ou seja, dentro dele vem uma biblioteca de 10 GB, com tudo que você imaginar ali, pra você produzir as suas músicas. Então, eu acredito que a ideia desse MPC 37 e do 61 teclas, é um sintetizador junto também, com essa máquina de beat, que você consegue criar, produzir músicas ali, desde a batida, até também a parte melódica, essa parte da harmonia, da melodia, você consegue produzir uma música ali, com mais facilidade e rapidez, usando esse tipo de controlador, esse tipo de sintetizador, porque na verdade, ele entra na categoria de sintetizador. Então, pelo que a gente pode ver, no painel desse teclado, ele tem ali, touch, ele tem os pads, né, de um MPC, ele tem também uma tela ali no meio, que você consegue visualizar, as bibliotecas, você consegue visualizar ali, os pacotes de timbres, e também os parâmetros, pra você estar regulando, pra você estar editando, os timbres que você vai estar usando. Esse painel parece ser bem completo, né, ele vem inovando aí, nessa questão de sintetizador, com esses recursos, e você pode ver que na parte de trás dele, tem as conexões ali, pra saída de áudio, você tem as conexões também, MIDI, USB, ele tem até uma conexão, eu esqueci o nome desse tipo de conexão, não lembro se é RJ, J, alguma coisa, que é a conexão do cabo de internet, deve ser pra você atualizar o software, deve ser pra você usar ali, pra baixar direto pra ele, da biblioteca, talvez da Akai, eu não conheço muito ainda sobre esse teclado, mas é um teclado que tá chegando aí, então a gente precisa começar a falar dele, e se eu tiver a oportunidade de testar, de conhecer mais, vai ser muito bom pra poder trazer aqui pro canal pra vocês. Aí do outro lado, aqui da tela dele, você vê que tem alguns knobs, e também botão de hack, botão de play, de stop, você consegue então, também como se fosse um controlador, que isso a gente vê em controlador MIDI, você tem aqueles botões no controlador MIDI, pra você controlar uma DAO, soltando hacks, dando pausa, dando stop, voltando a pista lá no começo, e você tá vendo isso num sintetizador da Akai, o Akai MPC Key 61, e também tem a versão 37. Eles vêm com o pitch bend, o modulation, as teclas também são excelentes, as teclas da Akai, pelo menos dos Akais que eu testei, as teclas são muito boas, se esse daí tiver mantendo a mesma qualidade de teclas, as teclas são muito boas. Então, quem já tiver testado, quem já conhece esse teclado, tá vendo o vídeo aí? Deixa aqui nos comentários, pra ajudar a galera, se você sabe que tecla que é essa, se você já testou, se é as mesmas teclas, que a gente já viu nos outros controladores, por exemplo, o Akai 49, o Akai 49, ele tem a tecla, que você consegue até movimentar ela, e já tem um modulation na tecla, você toca, e quando você faz o movimento assim, pro lado e pro outro, você consegue fazer uma oscilação no som, através do movimento na tecla, muitas vezes, eu tava tocando, e eu fazia o movimento assim, e a galera ficava zoando, falando, tá fazendo o band da guitarra no teclado, no teclado não existe isso, existe, existe tecla que você aperta, quando você toca e mexe, você faz o efeito do band, ali na tecla do teclado, então, galera que zoa, às vezes zoa sem saber, sem ter o conhecimento do que, do que é o instrumento, do que é aquele equipamento, então, essas teclas, eu não sei dizer se tem isso, tá bom? Essas teclas eu não sei, ainda não conheço muito, é um teclado que tá chegando novo, mas a gente vai saber, e eu vou falar mais detalhes também, mais pra frente, quem sabe até testar esse teclado, trazer pra vocês, aí no canal. Outros teclados que estão aí, chegando, nem é tão lançamento assim, mas já, a maioria já ouviu falar, já conhece, é o próprio Nord Stage 4, que é o top, aí o último lançamento da Nord, na linha Stage, e temos também o Montage M, tá? Todo mundo conhece o Montage, né? Já lembra que é o sucessor dos motifs, que vai continuando aí, sendo o top da linha da Yamaha, nessa categoria de Stage Piano, e depois desse Montage, veio então o Montage M, que tem o M8X, o M7 e o M6, esses são top demais, e o Nord Stage 4, que também é top demais, e esse eu vou poder trazer, e falar detalhadamente dele, pra vocês aqui no canal, em breve vocês vão ver, tá bom? Então é isso galera, esse foi alguns dos teclados, e se tiver algum teclado, que é lançamento, que eu não falei, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu posso falar no próximo vídeo, e a galera que tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários também, não esquece de se inscrever, seguir lá no Instagram, arroba o poder das teclas oficial, ou procura a Leandro Serqueira, já vai aparecer lá o poder das teclas, segue o perfil lá, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, isso ajuda muito ao YouTube, entregar o conteúdo pra vocês, e é isso, um forte abraço, e até o próximo vídeo.